Música Tudo de novo, vida que segue Passou, passou Precisa acreditar Os teus nos fazem acertar Nada te deu, que casca o banco Chorou o que tinha pra chorar Carretagem pra derrubar Podia as coisas de lugar E assim, vai saber que é possível de novo Vai gostar, pode não ser a última vez Pois terá que cuidar bem melhor de você E primeiro se amar pra depois amar a mulher Pra depois amar E a felicidade está em suas mãos É só perder o medo e se entregar Fazer valer a pena Fora real o teu sonhar Difícil é enxergar e aceitar o fim E sempre as coisas saem como a gente quer O amor tem seus problemas Esteja pronta quando ele vier Tudo de novo A vida que segue o que passou Precisa a Cristo Os céus nos fazem acertar Nada te deu Ficasse culpado Chorou o que tinha pra chorar Carretagem pra derrubar Podia as coisas de lugar E assim, vai saber que é possível de novo Pra gostar, pode não ser a última vez Chegar e cuidar bem melhor de você E primeiro se amar pra depois amar a mulher Pra depois amar E pra felicidade está em suas mãos E pra felicidade está em suas mãos Pra perder o medo e se entregar Fazer valer a pena Fora real o teu sonhar Difícil é enxergar e aceitar o fim E sempre as coisas saem como a gente quer O amor tem seus problemas O amor tem seus problemas O amor tem seus problemas Esteja pronta quando ele vier E a felicidade está em suas mãos E a felicidade está em suas mãos E o medo e se entregar Fazer valer a pena Torna real o teu sonhar Difícil é enxergar e aceitar o fim E sempre as coisas saem como a gente quer O amor tem seus problemas O amor tem seus problemas O amor tem seus problemas Esteja pronta quando ele vier Tudo de novo Coral, me ajuda aí, por favor O amor tem seus problemas O amor tem seu problemas O amor tem seu problemas Pai, Pai, que tudo fez, que tudo faz Pai, 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 que a força a vida nos faz Pai, Pai, que tudo fez, que tudo faz Pai, 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 que a força a vida nos faz É assim, ó Tá todo mundo louco, tá tudo diferente O rico acha pouco, a gente precisa ser gente O mundo tá vazando, é o medo tá em sono O clima tá em coma, quanta tá tá vazando A vida tá vizinha, tem iglesia, nós tem Tá boa uma maneira, já tô vendo neném O clima tá na moda, o carro tá vendado A roda viva a roda e o golfe está mudado Vai, vai Que tudo fez, que tudo faz Vai, vai Que força, vida, longe, paz Esse ano foi o seu O cara que eu votei, caiu na seferir Jurando não roubei, quase morri de rir O homem vai à lua, se enche de poder A criança na rua, sem ter o que comer Tá tudo liberado, é só pirataria Você não assaltar na letra e belotear E todo mundo quer, é só levar vantagem Pra meter o pé e ficar de sacanagem A barra do jeito que tá 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 Pra gente cantar e ser feliz Pra gente cantar e ser feliz É que hoje, bicho, tá gostoso? Pra gente cantar e ser feliz A barra do jeito que tá A barra do jeito que tá A barra do jeito que tá É isso aí mesmo? Todo mundo sabano, sabano Gostou! Olha isso aí Coisa linda, muito prazer Hoje você vai ser minha Esse corpo me pertence, eu vou pegar você Coisa linda, muito prazer Hoje você vai ser minha Esse corpo me pertence, eu vou pegar você Eu sei quem chegando Do senhor de rima Na boca do povo Em qualquer esquina Não faz isso não, preste Que eu me perco todo Meu bandeiro quebra, meu cabaco Só hora aí eu fico louco Vou comprar, sabia, gostou Me descer a tensão Abre a roda pra geral Bate na palma da mão Será a toca, nós estamos aí Agora é a minha vez Só no cu em cada O cantor Eu vou pegar você Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou o samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Todo mundo sabendo Coisa linda, muito prazer Hoje você vai sem mim Esse corpo me pertence, eu vou pegar você Coisa linda, muito prazer Hoje você vai sem mim Esse corpo me pertence, eu vou pegar você Eu sei que isso Tá gostando, manhã? Tô cheio de rima Na boca do pouco Em qualquer esquina Não faz isso não, negu Que eu me perco todo Meu pandeiro quebra, meu cavalo sobra E eu fico louco Louco pra se envermecer E descer a tensão Abre a roda pra geral Bate na prova da mão Se a doca é do funk aí Agora é a minha vez Não sou do cu e catamor E enfim, eu vou pegar você Tenho certeza Tenho certeza que você vai se amarrar Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou do samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou do samba Tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou do samba Tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou do samba Essa menina que tá apaixonada Pra soltar a voz aí Jorge tá feliz E a cabeça do Botafogo lá Puxa lá Gostoso Sem você Sem você Sem a senha Vendo que nunca cheguei Sem você Tendo, tendo E me repensei Eu me vi naquelas folhas De outras nação Sem vidas São validas Secas pelo chão Acredito Um monte de coisas Que me ensinou Acredito Que dia melhor Estão por vir E amor E de verdade Surjam Do olhar Acredito Que a gente Possa Ser feliz Ter sossega Sem avisar É que eu não consigo Te esquecer Você dizendo Que já não Me ama Pensa em mil coisas Pra me falar Perdi São difíceis Te dizer Em sonho De amor Sua voz Se ama Sei que parece Que nem ser Preciso de você Já galera Vai soltar a voz Do coração Cagarela Pra ver Tinha Amor Que o dia De poder Vou tocar Eu sei que foi Depressa De lindar Sempre Pensado Sem padrão De amor E só De vou Voltar Meu cabelereiro Vendeu É o churro Meu camarada Você me fez sentir Coração Busar Tu é mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendia a ser melhor Com você Desculto sem a senha Sem a risa Mas eu não consigo te esquecer Você dizendo que já me ama Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Se eu não consigo te esquecer Desde que me ama E o sono E onde for Que amea orará Solitão Você me fez sentir Coração Busar Tu é mesmo Se não voltar Quero Eleزiriria E a brisa ia ser melhor Com você Eu sei que foi difícil lidar sempre Pensado sem parar de amor Que só por onde vou Ficou dado Você me fez sentir Como salvo, salvo, tu é mesmo Se não voltar Eu queria te dizer Que a brisa ia ser melhor Com você Com você Você Todo mundo sabando, sabando, sabando Me diz aí O que eu vou lhe trazer em ti Não faz assim Coração tá carente Quando penso em Pude Você corre pra mim E me abraçar de um jeito que não dá pra sair É o coração Eu te desejo Faço um beijo Me calmo Tô sozinho Sem ninguém E quando eu peço teu carinho Você diz que não tem Eu te quero te dar o meu amor e emoção Mas você pisa sempre na minha paixão O que eu, o que eu Gostou? Quero te dar o meu amor e emoção Mas você pisa sempre na minha paixão Você não pode ir nem sair de cima do meu coração Esse é o pagode de diferença Grupo no BSS Canta E eu te amo O que eu vou lhe trazer em ti O que isso não tem Faz assim O coração tá carente Quando eu penso em Pude Você corre pra mim E me abraça de um jeito que não dá pra sair Eu tô na sua Eu te desejo Mas te vejo, me dá medo Tô sozinho Sem ninguém sozinho Você disse Não tem Você não pode ir nem Em cima do meu coração Você não pode ir nem Em cima do meu coração Você não pode ir nem Em cima do meu coração Samira, olha a coreografia dos caras, ó Coração brindado não pega feitiço O amor constrói a força da paixão Pra incomodar, mas não diria Com isso Pra os cortes, fofoqueiros E plantão Vai daqui da linda, os trancos e malalco Foi quanta coisa que a gente Que superou O tesouro Que maior que nós Temos E uma fortidade imensa De amor Mas tem gente Mas tem gente que não pode Não pode Ninguém feliz Que sofre Que sofre Gente que não pode Ninguém feliz Com isso E a galera vai cantar com a gente aí Só quando Deixa essa gente pra lá Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Deixa Deixa essa gente pra lá Deixa essa gente pra lá Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Coração brindado não pega feitiço Mas o amor constrói a força da paixão Deixa incomoda Deixa incomoda Eu não negoço Eu não escuto Os fofoqueiros de plantão Fofoqueiro Vai daqui da linda, os trancos e malalco Mas quanta coisa que a gente Superou O tesouro é bem maior E com os trancos Mas tem uma quantidade imensa De amor De amor Mas tem gente que não pode Não pode Ninguém feliz Que sofre Sofre Gente que não pode Ninguém feliz Ninguém feliz Que sofre E Essa é sua gente pra lá Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Desça 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 Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Desça Ninguém vai meter a colher Em briga de marido e mulher Desça Desça Gente pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Em briga de marido e mulher Desça O povo de diferente Grupo Nomex Gostou? Fim Galinho Olha o balanço Olha o balanço Olha o balanço Tudo que eu penso, mas você já sabe Não quero explicar tudo outra vez Eu sei que menti E não te falou Mas eu nunca me entreguei pela metade Eu sou uma chance, por favor Mas nem que decidi Porém tem que me falar Eu não vou ficar aqui Depois é um pinto, uma árvore muito grave Não sei se você tem que passar a mão Se for no fim Não tem que me ouvir Se quiser continuar Eu tenho que opinar em mim Mas eu não vou ficar aqui Não me diga pra sentir Brincar com o coração E a galera vai soltar a voz Aê, o quê? Se não você já sabe Break it, eu tô um hino de vontade De te agarrar com o rosto Mas nem que faz Se tá tudo bem Se não você já sabe Break it, eu tô um hino de vontade De te agarrar com o rosto Mas nem que faz Vem 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 se fica aqui Vem 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 Tudo que eu fiz Ou mais você já sabe Pra me explicar Toda outra vez Que isso não Eu sei que Eu sou um hino de vontade Mas eu nunca me entreguei Eu tô um hino de vontade Vem De te agarrar com o rosto Mas nem que faz Só a gente faz Só a gente faz Tô um hino de vontade De te agarrar com o rosto Mas nem que faz Vem Vem Hoje Gente Vem Vem Tudo que eu fiz Vem Você já sabe Eu tô um hino de vontade De te agarrar com o rosto Mas nem que faz Vem Vem Tudo que eu fiz Que isso não Você já sabe Vem Eu tô um hino de vontade De te agarrar com o rosto Se dispara Ei, quem gostou da moral Lindo, 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 lindo E a galera que curte o som do Sorriso Maroto O Carradinho gostoso E aquele lindo Não foi por falta de lutar Não foi por falta de querer Pois eu não fiz bater você Perto de mim Não liguei quando quis virar Tantas loucuras eu troquei Pois eu não fiz bater você Perto de mim Não tentei Não tentei Eu mudei e me adolei Não sei pra que Foi ao limite Mas pra você não foi E a galera vai soltar a voz do coração, hein? E o quê? Potas estrangadas Melhor o fim Melhor assim Na sua estrada Vejo você Longe de mim Eu te amava Não sei prazer É o fim pra mim Eu te amava Não sei prazer É o fim pra mim Não liguei Não liguei quando quis virar Tantas loucuras eu toquei Pois eu não fiz bater você Pois eu não fiz bater você Longei quando quis virar Tantas loucuras eu toquei Não te perdi Não te perdi Tantas loucuras eu toquei Minha manhã Longe de mim Vãs e machim Vão a luz 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 Longe de mim Eu vim pra mim Eu vim pra mim Show! 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 چ! Gua! Gostim Delicia! Guostim Delicia! Guostim Delicia! Guostim Delicia! Virtual Dias elysse! Eu preciso de 2 meninas pra dançar com os caras e que eu tenho ninguém. Ninguém quer vir Ninguém quer vir Ai, ela tá de saia de bicicletinha Uma bomba do guidom e outra Tava na calcinha Ela tá de saia de bicicletinha Uma bomba do guidom E ela tá de saia de bicicletinha Uma bomba do guidom e outra E ela tá de saia de bicicletinha Uma bomba do guidom e outra Tava na calcinha Não aguento mais Essa é a situação Vamos liberar geral Vamos tirar dessa mão Bota sair bem pra rua Com sua bicicletinha Eu quero ver Eu não aguento mais Essa é a situação Vamos liberar geral Vamos tirar dessa mão Bota sair bem pra rua Com sua bicicletinha De bicicletinha Uma bomba do guidom e outra Tava na calcinha Ela tá de saia de bicicletinha Uma bomba do guidom e outra Tava na calcinha Mas dá um arrepio quando ela tá perdendo Mas tem uma mão na frente Que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do perigo e do voar Por isso que ela não para Eu não aguento mais 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 E ela tá de saia de bicicletinha E ela tá de saia de bicicletinha E vai dançar rugindo delícia De bicicletinha Uma bomba do guidom Quem gostou da farinha dos caras Dá uma moral aí Quem gostou? Show de bola Valeu Na moral É assim Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não Posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Ei, ei, ei Tu quer beber? Sim Tu quer morrer? Tu quer fumar? Sim Tu vai porque Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Ei, ei, ei Tem duas, três E aí Vamos arrastar No cantinho A gente bota o bicho lá Quem é tu? É moia não Tu vai até Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Mudou Vou sim Quero sim Posso sim Minha mulher não Vou sim Quero sim Vou sim Quero sim Posso sim Minha mulher não Vou de mim Vou sim Quero 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 sim Tive um ano, tava quieto no meu carro Viu me cortar, fome e salar Daquele sinto que eu sei que você gosta Sentido em um papo, um cheiro de resposta Tudo veio de amar e outra Ela deve estar pensando em mim também Mas irei te merecer, então Queria que vim, eu não Ou talvez você não queira se envolver Mas agora ela tá com medo de sofrer Se der o excesso, não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me fingiu, vou mostrar só pra te dar Se bem que o filho dela nem se compara ao seu E se eu te dar um beijo, vou mostrar o teu que me deu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, dar um tipo de ar A sua vida inteira, dar um tipo de ar Que coisa louca, eu já sabia O cabelo bem cortado, o cabelo bem cortado Defundo, exalado Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo Você nem deu resposta, não Eu tenho a minha palavra, amor Você deve estar pensando em outro alguém Mas eu te merecer, se não Estaria aqui Quando alguém você não queira se envolver Mas agora ela tá com medo de sofrer Se me der o excesso, não vai se arrepender Joga a passinha, galera, pra soltar A voz, junta com a gente aí, tudo bem? Mas vem o filho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Mas eu tô louca, eu já sabia Enquanto eu não, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar Sua vida inteira, dar um tipo de ar Mas a vida inteira, dar um tipo de ar Que coisa louca, eu já sabia A voz, junta com a gente aí, tudo bem? Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu E quando essa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, dar um tipo de ar Do céu, eu vou buscar a sua presidão E quando essa louca, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, dar um tipo de ar Te filmando, tava quieto no meu cara O grupo não mente essa Me culpar é fácil Me fazer de vilão É tão simples jogar Quem errou não fui eu Não rolou traição Quem tinha acreditava Mas como é que eu vou trocar A mulher que me liga, só três vezes eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém Quem me conhece mais do que eu mesmo Onde eu vou encontrar Outro alguém que escuta os meus problemas em vez em E quando eu tô triste, consegue me fazer se eu rir Quem tem um dono em mim Joga a passinha, galera, pra trinta Mas tudo eu me usei E eu sonhei Rapunas de lado com a rapaz e asas Azul, bomba e pra te amar Pra valorizar Pra valorizar Você do meu lado Que eu não quero ter fama Não preciso de grato Muito menos de outra mulher Tudo que eu sorri nessa vida Pode crer você Você é Assumo-me pra te amar Não vou precisar te perder Pra valorizar Como é que eu vou A mulher que me liga, só três vezes eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém Quem me conhece mais do que eu mesmo Onde eu vou encontrar Mas quando eu triste, eu sei que me fazer sorrir Que tenho dó de me amar Eu vou ser do meu lado Eu quero me fazer isso Eu sou o que tem do meu lado Muito medo de outra mulher Tudo que eu sou, eu sou o senhor Eu não gosto de você Com você, tô com o preto Eu vou desinar a cor, rapaziada Eu sou o que tem do meu lado Eu sou o que tem do meu lado Eu vou desinar a cor, rapaziada Eu sou o que tem do meu lado 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 É a liberdade, é a liberdade É a liberdade Fico só imaginando eu coladinho assim com ela Tô entrado no horário que ela passa aqui na rua Tô pensando direitinho, esse bichinho dá pra ela Mas se ela ficar com aquele olhar Qual sentinho que está de mal de mim Eu vou chorar mais uma vez Se ela me maltratar Sem ela não vai dar Sem ela não vai dar pra ficar Com a vida eu fico agarradinho Três de carinho de carinho Sinta que no peito vazio E me agradece os que é terno Diga o que faço por aquelas Palavras e ditadas de correnta Meu amor, eu tô durinho Toda vez E me agradece os que é terno E me agradece os que é terno Diga o que faço por aquelas Palavras e ditadas de correnta Meu amor, eu tô durinho Eu mostro a humildade do vizinho de vergonha E só imaginando eu com ladinhas e com ela Eu tô me dando no horário que ela faz aqui na rua Eu tô pensando direitinho que esse bichinho dá pra ela Mas se ela ficar aqui no olhar com o gentil que está de mal de mim Eu vou chorar mais uma vez Se ela me maltrata Sem ela não vai dar Sem ela não vai dar pra ficar Se daqui não pende E me agrava Mais que em eterna E eu vou chorar mais uma vez Toda vez E me agrava esse uso que é dela Palavras, lindades, negoremas Meu amor, eu tô do fim Eu brinco Pra vocês Eu não sei de onde vem Essa força que me leva até você Eu só sei o que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvido Tive medo em segredo Guardem meu sentimento e me sufoquem Mas agora é a hora Eu vou gritar pra todo mundo Se uma vez eu tô apaixonado Eu tô contando tudo Não tô nem ligando pro que vou dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado E se tá no mundo eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo Não tô nem ligando pro que vou dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado E se tá no mundo eu só quero você Eu não sei de onde vem Essa força que me leva até você Eu só sei o que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvido Tive medo em segredo Mandei meu sentimento e me sufoquem Mas agora é a hora Eu vou gritar pra todo mundo De uma vez Solta a voz aí Solta a voz aí Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vou dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vou dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado E que se dane o mundo eu só quero você Grande Mestre Douglas do violão Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vou dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado E que se dane o mundo eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vou dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado E que se dane o mundo eu só quero você Eu só quero é você Pra minha vida inteira Sempre vou te amar Sempre vou te amar Vamos juntos Quando ela souber Que eu não tô legal Que eu vou muito mal Que eu não tô dormindo Ela vai me procurar Só que eu vou manter Minha decisão Dessa vez eu não vou enganar No coração Chega de sofrer Vivendo desse país Quanto mais você goste Amor, ela não tem Sempre vou te amar Não vou perder Mas eu falo amor Pra cair na tentação Ela tem um salme Que não dá pra recidir Se eu vou me ar O papo dela Vou cair Ela sabe tudo De tocar na emoção Ela mexe com a minha prisão Ela não merece O amor que tem que vir Vou dar o castigo Ela tem que melhorar Eu tô decidido E não vou me entregar Eu me arro em primeiro lugar Rádio absoluta M Que eu vou muito mal Ela mexe com a minha prisão Ela mexe com a minha prisão Ela não merece o amor Ela não merece o amor Ela não merece o amor Eu me arro em primeiro lugar Eu me arro em primeiro lugar Eu me arro em primeiro lugar É isso aí, meu chocolate O lugar é eu Eu me arro em primeiro lugar Eu me arro em primeiro lugar Eu me arro em primeiro lugar A caminhada é igual A caminhada é igual Sempre na mesma direção Pensando juntos nós vamos Aqui, meu amor É isso aí, meu amor É isso aí, meu cliente, meu amor Eu me arro em primeiro lugar Ai, meu amor É isso aí, meu amor É ter alguém pra acordar Da indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito em mão É se nascer e será Nada em troca dessa união É ter alguém pra acordar Da indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito em mão Coisa maneira essa parada de amizade, né? Um sentimento na mão Que acontece com a sala É Deus, é Deus, escolhe quem vai se dar A caminhada é igual A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensamos juntos, nós somos além Lágrimas da vitória A caminhada é igual A caminhada é igual A caminhada é igual E na indecisão Sempre ali pra estender a mão E na indecisão É a caminhada é igual Meu amor, firma na palma da mão Com o pá, focante com o coração Pra alegrar, Sama não pode parar Conheci o Sama antes de te namorar Se você vier, segura a sua onda Participe, não, se comece a cantar Não adianta chegar em casa, cara feia Antes de te namorar, se você vier Segura a sua onda Participe, não, se comece a cantar É assim que é, é assim que tem que ser É assim que é, é assim que tem que ser A batucada, a batucada te ligou Meu amor, firma na palma da mão Com o pá, focante com o coração Pra alegrar, Sama não pode parar A batucada, a batucada te ligou Por favor, firma na palma da mão Pra alegrar, Sama não pode parar Com o pá, focante com o coração Eu conheci o Sama antes de te namorar Se você vier, segura a sua onda É assim que é, é assim que tem que ser É assim que é, é assim que tem que ser É assim que é, é assim que tem que ser A batucada, a batucada te ligou Meu amor, firma na palma da mão Por favor, firma na palma da mão Por favor, firma na palma da mão Por favor, firma na palma da mão Pense com o coração pra alegrar Que se chama não pode parar As estrelas lá no céu eu vou buscar Beijos com sabor de mel eu te dar E pra nossa união Eterneza Pense ao Pai e oração Abençoar Dá pra fazer Quero ter você Conseguir gostar Pela vida inteira Sonho com você Minha cor E pra nossa união Eterneza Pense ao Pai e oração Abençoar E as estrelas lá no céu eu vou buscar Beijos com sabor de mel eu te dar E pra nossa união E pra nossa união Eterneza Pense ao Pai e oração Abençoar E as estrelas lá no céu eu vou buscar E as estrelas lá no céu eu vou buscar E as estrelas lá no céu eu vou buscar E as estrelas lá no céu eu vou buscar E as estrelas lá no céu eu vou buscar Preciso te dizer que sim E você nunca vai mentir E o seu olhar já revelou Te levar pra dar uma porta do meu conto Seu corriso vai profundo Alex, so good, so good Ai amor, te dar um beijo bem gostoso Tudo de novo, só teu amor me satisfaz Ai amor, tudo de novo Tem que ser agora, vê se não demora Eu vou te amar Eu vou te mostrar o meu poder E você vai mirar igual o que dizer Deixar o meu amor Sim, preciso te dizer sim Você não deu a mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma moda no meu mundo Do seu vestido mais profundo Alex, so good, so good Ai amor, vou sentir tudo de novo Me dar um beijo bem gostoso Só teu amor me satisfaz Ai amor, tudo de novo Tem que ser agora, vê se não demora Eu vou, as mãos입니다 O de novo é o amor Ai, que bebê, que bebê, que bebê Tinha, quando mais um tempo passa Você perde a graça e vai ficar sozinha Você já ganhou da massa o troféu de astro e dá mais Tinha, quem é, meu amigo é Se quer ser respeitado, então desce daí Te mancha essa cara e vai se divertir Tinha, quando mais um tempo passa Você perde a graça e vai ficar sozinha Você já ganhou da massa o troféu de astro e dá mais Tinha, quem é, meu amigo é Se quer ser respeitado, vai ficar sozinha Mas quando a gente ainda fala, todo mundo ria Vai bem, sim, tem gente, tem gente Ótulo, não é cara, se liga no peito Quando a gente vai perguntar, só falar com mais Dizinha que a mão de chegada e viagem De Paris e Espanha E o nome dela, solta a voz, é Mãe dela é Cissi, Cissi, Cissi Se adorando, se amando Ela se acha, a última corda cola do deserto A bunda mais linda do bagote esmente Ela tá precisando te amalando E o nome dela, qual é? Mãe dela é Cissi, Cissi, Cissi Se adorando, se amando Ela se acha, a última corda cola do deserto A bunda mais linda do bagote esmente Ela tá precisando de um malandro certo Vagadinha Vagadinha Quanto mais o tempo passa Você traz a graça e vai ficar sozinha Você já ganhou na raza O troféu de astro e ainda mais Não se acha, a última corda cola do deserto É, mas é isso, a última corda cola do deserto Deixa eu te dar Quando a gente não pode todo mundo rir Faz bem, cintas e meninas de origem Ó, colô na cara, se ligar no peito Quando abre a boca, só fala vovaz Se arraba, pode chegar de viagem De Paris e Espanha, Portugal E o nome dela agora é Vem cantar Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Se adorando, se amando Ela se acha, a última corda cola do deserto A bunda mais linda do bagote esmente Ela tá precisando de um malandro certo E o nome dela agora é Diz aí Sim, sim, sim 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 Se adorando, se amando Ela se acha, a última coca cola do deserto A bunda mais linda do bagote esmprela Ela tá precisando chamar lá do centro Alagazinha Tinha Mais ou menos isso daí, então Gostaria de agradecer a presença de vocês aí nesse salmo maravilhoso Até a próxima, se Deus quiser Entendeu? Quem não beijou na boca, não beija mais Mergulhei na sua vida e me afoguei em seu amor O teu jeito de menina, minha paz, seu nome Larga tudo o que se pede, vem se entregar Hoje é noite, não tem hora pra se acabar Só preciso do teu corpo pra me completar Foram-se O que eu senti no fim de uma vontade de te ver? É que a minha vida é tão difícil sem você Como é que eu vou fazer se dessa vez Valor mais forte e a paixão É, você teve tempo pra se desligar Pensou a minha boca antes de falar Por que não foi me procurar Seu corpo lindo me ensina e me faz sonhar A sua porta vai de lá, não sei se desligar E se eu adoro e não te vejo, me acabo de chorar Se a sua vida em teu desejo é plenamente forte e desligar Mergulhei na sua vida e me afoguei se eu vou O teu jeito de menina me apaixonou Ai, é duro que se fez de me se entregar Pois a noite não tem hora pra se acabar Só preciso só o teu corpo pra me enfrentar Por que não foi me procurar É, você teve tempo pra se desligar Pensou a minha boca antes de falar Por que não foi, por que não foi Seu corpo lindo me ensina e me faz sonhar Seu corpo lindo me ensina e me afoguei se eu acordei E seетуia que não te repente Não te complaints não tchau E se eu adoro e não te vejo, me afoguei se eu acordei E se eu adoro e não te vejo mais Não tem hora pra se acabar Oh, oi, oi Meu Deus Oh, oi, oi, oi Oh, oi, oi, oi Não tem hora pra se acabar A infalcosa Grupo da Médiciência gostaria de agradecer a presença de vocês Até a próxima, se Deus quiser Vereador Papinha e seu assessor Leonardo Apanhando o grupo da Médiciência aí Show de bola Gostaria de agradecer o DJ Paulo Vitor Toda a equipe de som aí da abertura Show de bola, valeu pela moral E toda essa banda maravilhosa Nosso produtor Dogo Toda rapaziada aí Até a próxima, se Deus quiser Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Canal Rudinho Santos O maior acervo campista Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!